Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês o resultado de uma boa seleção de sementes. Nossa planta de maracujá aqui, ela está com 3 meses e 20 dias, ela está com uma frutificação muito boa. Nós estamos com frutos em quase todas as plantas, logo desde o caule, podem reparar. Para quem é produtor de maracujá, é importante que sua planta tenha uma expressão floral desde muito jovem. Mesmo que você não queira deixar aqui essas frutas aqui do caule, não tem problema. Mas sabendo você que ela já tem essa expressão de querer produzir muito jovem. Algumas plantas não tem frutos aqui no caule, algumas são porque realmente não saíram, elas saíram um pouco mais para frente. Vocês podem reparar essa planta aqui, ela não emitiu aqui, mas mais para frente ela já emitiu botões, está vendo? E outras é porque saiu as flores e aqui estava chovendo e não deu condição dos frutos vingarem. Acabou atrapalhando por um lado que seria o vingamento. Quem quiser adquirir essas sementes, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo para vocês poderem comprar. Eu não faço sementes para vender, mas na verdade, como eu tenho bastante, acabo disponibilizando algumas coisas. Não são todos os frutos, as plantas que eu seleciono. Por exemplo, essa plantinha aqui começou muito jovem, só que ela não emitiu tantas ramificações. Então acaba que eu não seleciono ela. Olha lá para vocês verem. Aqui, essa plantação toda padrão aqui. Aí você pode me falar, mas tem pouca rama, sim, mas eu quero é fruto. Eu quero que ela produza. Porque uma planta com uma massa foliar muito grande, isso aí você vai gastar um pouco mais com aduação. E você vai gastar um pouco mais com defensivo. Porque ajuda no aparecimento de doenças, fungos e bactérias principalmente. Olha aí. Então, a dica de hoje é essa aí. Quem quiser adquirir as sementes, vou deixar o contato aí para vocês na descrição do vídeo. Valeu? Se gostou, curte aí e se inscreva no canal. Um abraço e até mais.